Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao programa Todo Santo Dia, um programa que visa dar um direcionamento para você, para sua vida, melhorar seus dias. O meu nome é Andresa Carice, eu sou autora aqui desse livro best-seller Todo Santo Dia e aqui nesse lugar só importa você. Você é nosso convidado especial para deleitar, se navegar no fundo do seu coração, para aprender mais, prosperar nos seus negócios, na sua vida financeira, na sua vida emocional, nos seus relacionamentos. E o tema que eu vou falar hoje, ele se refere a tudo que você quiser prosperar na sua vida. Você diz assim, eu quero prosperar com dinheiro, você vai precisar disso. Você diz assim, eu quero prosperar no meu relacionamento, vai precisar disso. Eu quero prosperar como ser humano, vai precisar disso. E o que que é? É coragem. Coragem para você ser quem você é. Coragem para você tomar as decisões e muitas das vezes para você dizer não quando precisa ser dito. É interessante que eu lembro que eu já, eu li certa vez que Mahatma Gandhi, ele fala assim que coragem não tem a ver com músculo, coragem tem a ver sim com coração. Então quando você coloca em prática aquilo que já está no seu coração, aquilo que Deus já colocou para você e você tem coragem de perseverar, mesmo sentindo medo, você vai lá, faz, acontece. Tudo aquilo que você sonha, seja em que área for, começa a acontecer. Coragem não é ausência de medo. Muita gente confunde. Tem pessoas que dizem assim para mim, Dedê, coragem é não ter medo? Eu digo de jeito nenhum, gente. Medo é emoção. Ser humano quer ser humano, tem medo. Se não tem, é extraterrestre. Na verdade, coragem é você superar o medo. É você continuar, perseverar, persistir, tendo a certeza de que é preciso ir com medo mesmo. Só que se veio medo, você vai se preparar, você vai perceber quais são as possibilidades, os recursos que você tem para diminuir essa emoção. Porque quando você está com a emoção do medo muito forte, as suas decisões acabam sendo baseadas no medo. Mas quando você não alimenta, por isso que eu digo assim, olha gente, quer diminuir o medo aí que está dentro de você? Começa a não alimentar esse medo. Porque tudo aquilo que você nutre com pensamentos, a partir daquilo que você ouve, do que você vê, vai crescendo dentro de você, vai crescendo, vai crescendo. Aí chega uma hora que você diz assim, meu Deus, eu não consigo ir, eu não consigo dar passos em direção àquilo que eu quero. Então é necessário que você, cada vez mais, procure estar do lado de pessoas que incentivam, que confiam no seu potencial, no seu trabalho, naquilo que você se coloca em prática. Mas olha, a pessoa que mais tem que confiar em você é você. Porque você nasceu com você, você vai morrer com você e até o final dos seus dias é com você que vai viver o tempo inteiro. Então, quando você começa a despertar essa coragem, porque olha, coragem é uma energia. E é uma energia formidável. É uma energia que te coloca em movimento, que faz que você entre em ação, que faz com que você perceba aquilo que está dentro do seu coração e você crie confiança para continuar seguindo adiante. Mesmo quando muitos dizem às vezes para você parar. Então, quando a gente fala de coragem, é importante que você comece a navegar sobre duas vertentes. Tanto a coragem para decidir, para fazer, para agir, como a coragem também de dizer não. Porque tem muitas pessoas que elas têm muito medo de dizer não. Elas não têm coragem de ser quem são. De dizer assim, olha, eu não vou para tal lugar, eu não vou fazer tal coisa, eu não tolero mais determinada situação. Por quê? Porque a vida inteira acreditaram que para serem aceitas num determinado local e serem amadas, precisavam colocar máscaras, colocar exatamente um personagem. Isso não existe, gente. Você precisa ser quem você é. Se a pessoa tiver que gostar de você, tem que gostar de você do jeito que você é, do jeito que é a tua essência. É lógico, você pode melhorar, sim, deve. Mas você não pode ser uma outra pessoa para que alguém te ame ou para que alguém queira estar ao teu lado. Você tem que ser sim você, com todas as tuas forças. Ter coragem. Porque olha só, quando a gente cria coragem de ser quem a gente é, o mundo se abre. O universo, que é exatamente uma inteligência divina, começa a fazer com que pessoas cheguem próximos a você. Ambientes se abram, oportunidades surjam. Tudo porque você está surpreendendo-se. Ou seja, na sua caminhada, você está agindo a partir da coragem. A partir dessa força, dessa energia que te pulsiona aí adiante. E é muito interessante que muitas pessoas pensam que ser corajoso é utilizar de força. Gente, essa força é aquela que vem de dentro. Não tem a ver com esses músculos aqui não, sabe? É aquela força que paira aqui dentro de você. E você diz assim, olha, eu não sei como eu vou fazer. Eu não sei, mas eu vou. Eu acredito. Então, é agir com o coração. Se surpreendendo. Colocando-se em dinâmica. E quando você está diante da coragem, você vai ver que você é uma pessoa que vai sentir muito mais amor. Por que, Dede, eu vou sentir mais amor? É óbvio. Você vai estar agindo de acordo com o seu coração. Você não vai estar fingindo para ninguém. Quando você busca ser alguém que você não é, isso te machuca muito. E você acaba não agindo com amor. Quando você tem coragem, é importante que você traga o equilíbrio também. Tem muitas pessoas que, na justificativa de serem corajosos, elas vão do 80. Sai do 8 para o 80. Não é isso, gente. É equilíbrio. Lembra, você vai tanto agir, quanto você também vai aprender a dizer não. Você vai saber a hora de parar. Porque ser corajoso é saber também a hora de parar. A hora de silenciar. É quando você percebe que a coragem, ela está em todos os movimentos humanos que te colocam um posicionamento. Então, tem hora que você tem que se posicionar, você tem que ser firme. Às vezes você é um chefe, e talvez você seja que nem eu fui durante muito tempo, que tinha muita dificuldade de demitir. Eu tinha gente... Olha, eu acho que eu tinha... Era quase que fosse um parto para eu demitir alguém. Por quê? Porque eu estava conectada, não no propósito da empresa, mas sim, única e exclusivamente na pessoa. E daí eu percebi que eu preciso, na vida, saber os porquês de cada coisa. E saber que quando alguém está dentro de uma empresa, uma coisa é essa pessoa, a vida dela e a vida da empresa. São entidades diversas. Então, por isso que tem os combinados. Então, quando você tem coragem, você começa a ser honesto na empresa que você trabalha, na sua vida, com você, com a sua família, com todos os processos que você coloca em ação. Então, olha só, no próximo bloco eu vou te falar uma coisa sobre a coragem, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, pilar, que quando eu comecei a exercitar, porque tudo isso é experiência e exercício, eu comecei a trazer mais a energia da coragem e eu vou te ajudar. Porque hoje eu posso te dizer que eu sinto medo, óbvio, medo é emoção humana, mas eu não deixo o medo me paralisar, porque eu coloco a coragem para ser minha grande aliada. Então, você está aqui no programa Todo Santo Dia. O meu nome é Andresa Carício, me segue nas mídias sociais. Andresa Carício Oficial no Instagram, YouTube, o mesmo nome. A gente tem esse livro Todo Santo Dia, nós temos um curso com esse igual nome, que te ajuda a superar esses desafios cotidianos do dia a dia, tem ajudado muitas vidas. Nós temos aqui também um curso, além do livro, nós temos um curso. Então, a gente tem milhares de possibilidades para você que quer continuar nesse processo de evolução, vir junto conosco. Então, ó, no programa fica aí ligado. Se você estiver no YouTube, curte, comenta, compartilha. Então, ó, no programa fica aí. E aí